Caio Pagano é um grande pianista brasileiro que hoje vive e trabalha como professor nos Estados Unidos. Em sua última passagem por Belo Horizonte, ele tocou com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e aproveitou para falar com a gente. Pagano contou sobre sua trajetória, da sua amizade com Camargo Anieri e também de seu trabalho em competições de piano. Minha mãe, na mobília de casa dela, tinha um piano, porque ela tinha se formado no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Tinha sido aluna, inclusive, de Mário de Andrade, em História da Música. Com esse piano em casa, ela tocava de vez em quando e eu me encostava ao piano. Eu me lembro que eu gostava das vibrações do instrumento e com quatro anos, muito precoce, né? E ela disse que achava que eu tinha jeito para isso e procurou quem me ensinasse, porque ela própria não tinha vontade de influir na minha formação. Depois, com sete anos, meus pais mudaram de volta para São Paulo. E aí, a primeira coisa que meu pai fez foi procurar uma boa professora e encontrou a Lina Pires de Campos, que foi minha primeira assistente. Ela estudava com a Natália Ferro nesse tempo, com a Magda Natália Ferro. E eu iniciei, então, meus estudos com ela. Logo a seguir, a Madalena vinha para o Brasil. Frequentemente eu comecei a ter aulas com a Madalena, enquanto ela vinha, enquanto ela estava lá. E daí em diante eu já estava em contato com o piano há bastante tempo. Eu já era veterano com 15 anos. No começo, eu gostava muito dos românticos, claro. Eu tocava Brando, Chopin. E depois Guarnieri me introduziu à música brasileira do estilo nacionalista que ele escrevia. Aí eu comecei a tocar muito Guarnieri, bastante mesmo. Inclusive, muitas obras que ele me escreveu, dedicou a mim e eu gravei. Depois aprendi o Concertino e o Choro e eu fiz a primeira gravação do Choro dele para a Piano e Orquestra. Depois gravei o Concertino também. As duas obras eu gravei em Praga, na Orquestra Sinfônica Nacional. E a seguir eu comecei a trabalhar na USP e, sob a influência dos meus colegas, fui conhecer a música do século XX, ou seja, de Bartók para frente. Schönberg, Berg, Weber, e os jovens. Os jovens compositores brasileiros, na época eram jovens, Gilberto Mendes, Ville Corrêa de Oliveira e Kohlreuter, cuja obra também eu toquei em grande quantidade e gravei em inúmeros festivais. Na década de 70 não havia festival de música do Brasil onde eu não estivesse, porque eu tocava essas obras que ninguém queria tocar. Sobretudo obras como o Concerto de Schönberg, o Segundo de Bartók, que eram batatas quentes, difíceis de estudar. Mas eu tinha um ânimo, uma disposição para essas coisas inacreditável. Então, fiz um repertório, basicamente 70% era de música do século XX e contemporânea, música que tinha acabado de... a tinta nem tinha secado. Então, fiz um repertório, basicamente 70% era de música do século XX e contemporânea. O Guarnieri eu conheci porque a minha professora, a Dona Lina, essa que era assistente da tarefa, era aluna de composição do Guarnieri. E ela estudava com o Guarnieri, escrevia nacionalismo, um estudo do tempo, naquele tempo. Ele escreveu música de cunho nacionalista. E eu aprendi primeiro essas composições da Dona Lina e do Guarnieri. Aí, depois, com o tempo, eu tinha 16 anos, eu comecei a ter aulas com ele, mas não de piano, era de interpretação. Então, eu tocava César Fran, tocava Brahms, tocava Chopin, e ele falava, explicava, faz assim. E aqui, olha, isso aqui tinha uma capacidade de imagens prodigiosa. Era uma coisa incrível que ele tinha de imaginação artística, para estimular a mensagem musical. Então, eu aprendi muito com ele, ficamos muito amigos. Muito amigos. Ele depois, como era da mesma terra do meu pai, o pai dele era siciliano, e meu pai também. Então, o pai dele e o meu pai falavam a mesma língua, e ele íamos frequentemente visitá-los e conversávamos, de maneira que tínhamos uma amizade também muito pessoal com o Guarnieri. Em 1971, meu pai morreu e ele escreveu uma peça em homenagem ao meu pai. Chama-se Em Memória de um Amigo. Quando saiu, muita gente pensou que o morto era eu, a Memória de um Amigo, que eu é que era amigo do Guarnieri. No entanto, era o meu pai a quem ele tinha escrito e dedicado a peça. E depois escreveu, tinha escrito já uma sonatina, que eu estreei em uma das temporadas da Cultura Artística de São Paulo, e a seguir gravei, tem um disco que ainda existe no mercado, eu acho que está, é da Funarte. Gravei a sexta sonatina que ele me dedicou. E outras que eu, a quarta, por exemplo, também gravei num outro disco, junto com o Concertinho e com o Choro. O tempo que eu trabalhei com ele não foi só com música dele, ele regia a Orquestra Sinfônica de São Paulo, então eu toquei outros concertos. Toquei Mozart, toquei Beethoven, com ele regendo a orquestra. Então tínhamos um relacionamento de grande profundidade, de grande conhecimento. Foi um grande amigo, e realmente, até o fim, pois ele foi diretor da Orquestra da USP, eu trabalhei dez anos lá, vimos-nos frequentemente. Eu escrevi música contemporânea. A minha música é a minha música. Nesses anos todos que eu tinha vivido, que vão completar agora 50 anos de vida musical, eu fui enriquecendo a minha palheta de compositor. E eu procuro ser o mais sincero possível e traduzir a mensagem minha, que eu desejo que seja uma mensagem de paz e de amor. Que eu ainda sou aqueles que acreditam no amor como a maior força para a humanidade. O Guarniara, a parte nacionalista dele, para mim, é a mais interessante, é a mais autêntica. Ele estava sob a influência de Mário de Andrade, não é? E também de Vila Lúbos. Quer dizer, todos os músicos da época da Semana de Arte Moderna que definiram mais ou menos que a música brasileira poderia e deveria estar baseada, influenciada por motivos regionais, do Nordeste, do Sul, de onde quer que eles encontrassem. E ele encontrou muitos desses motivos que também Guerra Peixe usava e escrevia a música com cunho nacionalista. No entanto, na minha opinião, isso agora não quer dizer que eu sou o escritor do livro de história, mas, na minha opinião, a pressão da música mais avançada, como dizem, avançada, a tonal ou do Decafônica, encurralou o Guarniara em uma espécie de... num canto e ele precisava fazer alguma coisa para vencer o esquecimento da música dele. Então ele começou a escrever com tonalidades, notas dissonantes, e é aí que eu deixo de acreditar na música de Guarnieri. Para mim já deixou de ser Guarnieri, deixou de ser o Guarnieri que eu conhecia. Entendeu? E é por isso que a parte final da obra de Guarnieri me é desconhecida. Nem eu fui ler e não gostei. Não é não gostei. Não sei nem se eu tenho autoridade para dizer isso. Mas não é o mesmo Guarnieri que eu conheci. Ensinar para mim, foi uma ferramenta de trabalho. Ou seja, eu não seria o pianista que sou se eu não tivesse tido alunos. Porque os alunos mostram uma variedade muito grande de outras maneiras, trazem outros aportes, estudaram na Rússia, na Alemanha, na China, onde... E quando eu ouço, eu digo, olha aqui, como é que é isso? E estou absorvendo também um pouco daquilo que eu estou vendo ali. E quando eu ouço um pianista chinês, eu sei como que é possível tocar daquele jeito. Ou um japonês, ou um alemão, ou um francês. E aí começo a distinguir um pouco, graças aos meus alunos, as tendências de certas populações. E o estilo de jeito, do jeito que eles gostam de ouvir a música, que é demasiadamente influenciada pela cultura de cada povo. Então você nasce nos Estados Unidos e ouve jazz, ouve country. Quando você toca, você não pode deixar de estar influenciado por esse estilo. Então não tem nenhum pianista no mundo que consiga tocar Gershon como um americano. Os outros é imitação. É engraçado, não é? Agora, pega um alemão que passou a vida cantando corais de bar, cantando na igreja no coro, e depois ouvindo Missa de Mozart, ouvindo Missa de Haydn, toca Mozart, toca Beethoven, ninguém toca assim. Você tem que viver naquela cultura para absorver... É, impõe um brasileiro. Quer dizer, como é que é possível alguém tocar Nazaré ou Villa-Lobos nascendo em Berlim? Não faz sentido. Eles tentam, e com grande sucesso muitas vezes, mas eu acredito que um brasileiro toca como ninguém Guarnieri, ou Villa-Lobos, ou enfim. Essa é a minha... A contribuição dos meus alunos foi essa, de me trazer essa vivência de muitos países, de muitas culturas. Além de se apresentar em concertos para piano solo, com orquestras ao redor do mundo, e dar aulas na Universidade do Estado do Arizona, nos Estados Unidos, Caio Pagano promove e atua como júri em competições internacionais de piano. Ele próprio, no início de sua carreira, ganhou alguns prêmios, entre eles, uma bolsa de estudos que recebeu aos 17 anos e financiou parte da sua formação musical em Paris. Mas foi após vencer o concurso nacional Eldorado, em 1962, que Caio Pagano viu sua carreira deslanchar. Eu sou um júri agora. Eu estou do lado da banca, não é? E tenho ouvido grandes talentos, tenho. Há quem seja contra, e há duas pessoas que eu admiro que são contra. Uma era o Bela Bartó, que dizia que concursos era para a corrida de cavalo. É comum. Concursos é para cavalos, não é para pianistas. Mas eu acho que o concurso tem que ser visto como uma oportunidade de se apresentar num contexto de disputa, de dificuldade. Não, eu preciso ganhar ou vou ver se compro o júri ou mato o candidato que está perto de mim. Enfim, alguma coisa. Não é nada disso. Isso é cordial. Deve ser uma atmosfera cordial em que todos fazem amizades. Daqui a 30, 40 anos, são pessoas que vão estar perto de você na carreira. Muitos dos meus colegas de escola e colegas de concurso são meus amigos até hoje. De maneira que não é uma maneira de você conhecer pessoas, trocar ideias, apostar um no outro. Muitas vezes nós precisamos de segundo piano para aprender um concerto. Aí estão os seus colegas à disposição para isso. Você vai perguntar, olha, vem tocar o segundo piano para mim. Então é assim que eu vejo o concurso, como oportunidade de se expor, se bem que diante de muita tensão, muito nervosismo. Mas se você consegue superar a capacidade, tem a capacidade de saber perder. Então, não é? E aí há meninos que eu vejo, meninas que eu vejo em concurso, a terceira, quarta vez, e continuam ganhando o segundo, o terceiro, até que finalmente ganham um primeiro prêmio e se destacam. Mas nem sempre. Nem sempre os vencedores são os que se destacam. Nem sempre. Não é uma regra absoluta. Primeiro prêmio, fabuloso, grande carreira. Nem por isso. É só ver a lista, por exemplo, dos vencedores do Van Cleaver. Nem, não é bem assim. Um ou outro fez carreira, mas os grandes nomes vêm às vezes sem concurso nenhum. Estudar. Estudar até doer os ombros, até fazer bico, como eu digo. Tem que estudar, 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 e quando você pensa que acabou, voltar a estudar. Claro, depois chega uma idade como a minha que já não dá mais, a gente já está, já também resolve os problemas mais rapidamente. Mas no princípio, você tem que estar disposto a tocar uma variedade enorme de coisas, assim, amanhã. Porque as oportunidades que aparecem, às vezes aparecem assim. Muitas vezes eu estava de braços, assim, uma orquestra ligou, você toca o concerto tal, é que o pianista não pode vir, você salta e toca aquele concerto em uma semana. Tanto que a minha agente, nos Estados Unidos, tinha uma lista do que eu consigo tocar em uma semana sem pré-aviso. Pré-aviso. Dali, quinze dias, e trinta dias, ela tinha uma lista própria para isso. Se aparecesse, sei lá, um concerto X, semana que vem, pode contar comigo que eu sei. Daqui duas semanas, tais. Três semanas, outros tantos. Agora, X com o C, eu não conheço, só daqui seis meses eu vou aprender. Tinha isso. Agora, se você está sempre por cima, preparado para qualquer eventualidade, isso acontece muito, demais. Você nem sabe quantas vezes me aconteceu de eu estar assim. E aparece uma oportunidade para um concerto. E você tem que estar, por isso que estudar é fundamental, fundamental. Não pode tirar férias, não pode fazer cruzeiros ou ir nadar com os golfinhos na Nova Zelândia. Tudo isso não é para nós. A Nova Zelândia Legenda Adriana Zanotto